Letra de Maurício Nascimento 1999 Luz do sol, clareia a fossa e a semente da vida Ai, 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 a brisa da praia nos mostra a beleza No céu, no mar, na terra Vem cá, meu sangão, vem cá Vem se estiver ligado no seu microfone Você vai colar aqui, é jovem Luz do sol, clareia a fossa e a semente da vida Ai, 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 a brisa da praia nos mostra a beleza No céu, no mar, na terra Onde um dia a vida brotará Naquele jeito, ei! De manhã bem cedo Acordo com a vida em forma de uma canção Luz do sol, clareia a fossa e a semente da vida Luz do sol, clareia a fossa e a semente da vida A lua, ai, ai, a brisa da praia nos mostra a beleza Do céu, do mar, da terra Onde um dia a vida brotará A soma das cores com o cheiro e o gosto desse local Faz nos lembrar claramente do nosso imenso litoral Que combina com bolha, surf, reggae e carnaval Tudo isso constrói o nosso país tropical Luz do sol, clareia a fossa e a semente da vida A lua, ai, a brisa da praia nos mostra a beleza Do céu, do mar, da terra Onde um dia a vida brotará Onde um dia a vida brotará Luz do sol, clareia a fossa e a semente da vida A lua, ai, a brisa da praia nos mostra a beleza Luz do sol, clareia a fossa e a semente da vida Satisfação imensa encontrar essa galera